Música Perna canhota bateu! Gol! Do Vasco! Alan Cardoso número 6 E aí vem o Lucas Silva para a segunda cobrança pelo Flamengo Está autorizado o número 11 no gol o João Pedro para defender pelo Vasco Partiu o Lucas Silva, perde a direita na trave! Perde a segunda cobrança o Flamengo Beijou o poste direito do goleiro João Pedro que pulou na bola Acertou o canto E agora o Vasco tem a chance de passar a frente no placar Nas cobranças de pênalti João Pedro foi na bola né Mamute? Eu acho que se a Alice não pega na trave o João Pedro eu acho que pegava essa bola Ele foi bem A cobrança foi vista bem por ele Caiu no canto ali e a bola acabou beijando a trave E Lula aqui de perto dá a impressão que ele chega a tocar mesmo que levemente na bola E depois ela pega na trave Pelo menos ele chegou muito perto de encostar nessa bola Aí para a cobrança agora o Bruno Cozendei Ajeitando a bola ali para a cobrança se movimenta Hugo Souza no gol do Flamengo Pode colocar o Vasco na frente agora o número 7 Autorizado o Bruno vem para a cobrança Ali o Hugo Souza colocado no gol rubro negro Tomou distância caminhou bateu de direita na trave E o gol Gol Do Vasco Bruno Cozendei colocando na trave quase no ângulo E essa bola morreu lá dentro do gol O Vasco está na frente Nas duas cobranças efetuou os dois gols O Flamengo 50% de aproveitamento até aqui Cobrou duas, converteu a primeira E a segunda acabou perdendo com a cobrança do Lucas Silva Torcedor deve ter infartado agora Vai cair da árvore ali o torcedor do Flamengo Essa batida agora A bola pegou na trave e morreu lá no fundo da rede É amigo Cobrança de pênalti da molecada é praticamente igual do profissional Ali para a cobrança o Patrick entrou no segundo tempo Cobra muito bem as bolas paradas Para tentar empatar para o Flamengo Terceira cobrança do Flamengo Está autorizado o Patrick No gol João Pedro Goleirão do Vasco partiu O Patrick bateu Defendeu o João Pedro Pulou no canto certo E defendeu o goleiro do Vasco O Patrick bateu de canhota Mas o João Pedro muito bem colocado Foi na bola E fez a defesa do terceiro Pênalti do Flamengo O Flamengo só converteu um Aí na repetição A cobrança do Patrick Número 15 Veio de perna canhota Bateu quase no meio E desperdiçou Vem para a terceira cobrança Agora o Vasco da Gama Andrei O número 5 O volante da equipe do Vasco É quem vem para a cobrança Se fizer Coloca o Vasco muito próximo De conquistar o título do campeonato carioca Aí autorizado o Andrei Vem de perna direita Bateu Defendeu o Hugo Pega o goleiro do Flamengo Para trazer de volta A equipe rubro-negra Para as cobranças de pênalti Por aqui permanece 2 a 1 para o Vasco O Vasco das 3 cobranças Desperdiçou uma O Flamengo desperdiçou duas Importante a defesa do goleiro rubro-negro É, o Andrei bateu mal A cobrança, né Não foi muito no canto O Hugo defendeu Conseguiu espalmar até para a frente da área Com alguma facilidade também O Patrick bateu no canto do canhoto Que chamam, né Tem um bichet que eu não gosto Mas bateu ali O João Pedro também ficou parado E fez a defesa Vamos ver com o Jean Lucas agora O Jean Lucas perdeu na final Para o Atlético Mineiro, né Perdeu o pênalti na final contra o Atlético Mineiro Vamos ver se ele se recupera agora Aí agora Colocado para a cobrança ali o Jean Lucas O número 8 do Flamengo Está autorizado Vem para a cobrança o Jean Lucas Vem na corrida Para tentar o segundo gol do Flamengo Bateu, guardou Gol Do Flamengo Jean Lucas Empatando Agora 2x2 O Flamengo fez a sua quarta cobrança E o Vasco Vem para a quarta cobrança também Agora o João Vitor Que entrou só para bater o pênalti Ele mal tocou na bola E entrou para bater o pênalti Vamos ver O Patrick entrou e perdeu Vamos ver o que acontece com o João Vitor Mas o bom dessa cobrança agora Que foi aquela cobrança de segurança, né No meio do gol Aquele jogador que precisa, né Ele precisava Depois de ter perdido na Copa do Brasil Precisava, né Pedro? Ele mudou a batida Na Copa do Brasil Ele bateu no canto esquerdo do goleiro Eu lembro, eu estava lá na arena da ilha, né Na arena do Urubu Na ilha do Governador Ele bateu no canto esquerdo do goleiro do Atlético E fez a defesa E aí vem o João Vitor para a cobrança O Hugo já pegou uma cobrança até aqui Está autorizado o número 15 Batiu o João Vitor de perna direita Gol Do Vasco João Vitor E agora coloca Uma responsabilidade enorme Nos pés do Tuller Porque se perder O Vasco se consagra campeão O Flamengo precisa converter essa cobrança E torcer para o Vasco perder Ou chutar para fora na trave Ou o goleiro Hugo Souza pegar a próxima cobrança Ou seja, o Flamengo tem que concluir essa cobrança E torcer para o Vasco Não concluir a próxima cobrança Já ajeitando a bola O Tuller tomando distância O João Pedro foi ali Na linha da pequena área Falou alguma coisa Esticando ali os braços O arqueiro do Vasco E pegar acabou, hein? Autorizado o Tuller Veio para a cobrança Bateu O Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo E cobrou muito bem, hein? Cobrou muito bem o número 4 do Flamengo Batida seca na bola O João Pedro pulou Mas é aquela coisa, né? Dizem que quando bate na bochecha da rede, né? Não tem goleiro que pegue, né, Pedro? Muito bem batido, né? Esse pênalti é um tipo de pênalti que não dá para pegar, né? Não tem goleiro que pegue Não tem situação, assim, que dê para pegar esse pênalti, não E agora vem o Evander, né? Sumido no jogo Muita gente... Mas é um jogador de bola parada, né? É um jogador de bola parada Nos escanteios, como você mesmo disse, né, Mamute? Estava bem Belíssimas cobranças de escanteio Vamos ver o que acontece Aí lembra o Cristiano Ronaldo Na penúltima Liga dos Campeões Que ele não jogou bem o jogo todo Mas foi lá e fez a última cobrança, né? Que deu o título Vem aí o Evander Autorizado para cobrança No gol, Hugo Souza Partiu o Evander, bateu Gol Do Vasco Campeão Carioca Evander concluindo E colocando um ponto final Em 2017 O Vasco é campeão carioca Depois da vitória no jogo de ida Por 2x1 No jogo de volta 1x0 para o Flamengo E nas cobranças Melhor para o Vasco da Gama E nas cobranças E nas cobranças E nas cobranças E nas cobranças